Olá, Glossos e Glossas! Bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje eu trago um docinho que é muito, muito saboroso. É sem ser Glossos. E é uma autêntica maravilha. E a receitinha de hoje é Cheesecake de Kinder Bueno. E antes de irmos aos ingredientes para esta receita, não esquecer de subscrever o canal aqui em baixo. Me diz subscrever e um toque no sininho ao lado. E agora sim, vamos aos ingredientes para esta receita. E os ingredientes para este delicioso semifrio de Kinder são 600 gramas de Cream Cheese 400 ml de Natas, bem frescas Um pouco de Leite 400 gramas de Creme de Avelanche Vocês, Creme de Avelanche é sem claren Não é Creme de Chocolate de Avelanche Que é o que eu faço em outras receitas Porque leva chocolate e fica escuro Tem que ser só de Avelanche, sem claren São 400 gramas, como eu já disse 6 folhas de gelatina E 8 barras de Kinder Bueno Estes ingredientes para a preparação do recheio Para a base do semifrio, vamos precisar de 200 gramas de bolacha digestiva E 90 gramas de manteiga derretida Para a cobertura, vamos precisar de 150 gramas de chocolate de leite E 75 ml de Natas E agora vamos à preparação deste delicioso Cheesecake Começamos pelo primeiro passo que é triturar a bolacha tudo A bolacha já está toda triturada, vamos colocar a manteiga Bolacha bem misturada na manteiga, vamos colocar aqui na forma Esta forma que eu tenho aqui é a lima de semifrio Com fundo é movível e tem 23 cm de diâmetro Eu agora coloco a bolacha aqui E vou espalhar bem A base colocada na forma deixamos de parte E agora vamos ao segundo passo que é a massa do semifrio Colocamos numa batedeira o cream cheese Colocamos também as natas E o creme de avelãs E vamos bater muito bem Bem, vocês e o nosso preparado está pronto Vamos deixar aqui um pouco e vamos à gelatina Eu já coloquei a gelatina aqui em água Vamos agora apertá-la muito bem Para ir escorrer toda a água E vamos levar ao micro-ondas a derreter A gelatina já derreteu Vamos colocar um pouco de leite Um pouco vocês não precisa muito Feito isto Colocamos no preparado Mas vamos colocar a gelatina com a batedeira sempre ligada A gelatina já está bem misturada Vamos agora retirar o preparado da batedeira E agora vamos ao terceiro passo da nossa sobremesa Que é a cortar as barritas Eu já piquei as barritas todas E agora o que é que eu vou fazer? Vou sim colocar no preparado E vamos misturar muito bem aqui Depois de bem misturado aqui Vamos colocar na forma O preparado já está na forma Agora vamos colocar película Já está tapado Vamos levar ao frigorífico Até solidificar Agora vamos ao quarto e último passo Colocamos numa panela os chocolates E as natas E vamos derreter o chocolate tudo O chocolate com as natas já está derretido Vamos deixar arrefecer um pouco E depois vamos colocar no semifree Que já está duro Eu já coloquei o chocolate E agora vamos levar ao frigorífico A solidificar Mas antes disso Vou fazer algo E é opcional Quem quiser Pode enfeitar Com bocadinhos de kinder Também Eu vou colocar assim Eu vou colocar branco Vocês Porque eu tinha aqui em casa E vou usar Glossos e glossos E o nosso cheesecake De kinder brand Está prontíssimo E aqui está ele E agora vocês Eu não vou cortar Eu não vou fazer prova E já falo com vocês Bem glossos e glossos O melhor que vocês queriam tanto Não vai haver E não vai haver glosa Porque é que não vais fazer prova Nós sentimos mais confiantes Quando tu fazes a prova Vocês Eu sei Mas isto É para eu levar Para uma festa Pensem agora Se a glosa Vai levar para uma festa É porque é bom Claro Não é Porque se eu fosse Levar uma coisa Que não presta para uma festa O que é que iam fazer Falar mal Que é que o povo faz melhor Que é falar mal Independentemente de tudo Até do que está bom Eles falem mal Por isso vocês Vocês que fazem Depois deixem aqui nos comentários O feedback Se gostarem ou não Desta deliciosa receita E agora não esquecer o que Isto mesmo Um like no vídeo Subscrever o canal Aqui em abaixo Onde diz subscrever Um toque no sininho Ao lado Para receberem Todas as notificações Dos meus vídeos Um like na página Do Facebook Se tiver alguma dúvida Contatem-me lá Eu respondo sempre que possível No Instagram podem-me seguir E no grupo Podem-me pedir para aderir Atire sempre o mesmo nome Receitas de Uma Soriana E o símbolo é sempre o mesmo Este aqui Partilhem muito os vídeos E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo